Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, episódio de hoje, episódio do Catarse. Toda última quarta-feira do mês eu faço um episódio de Catarse. E agora eu vou falar sobre os últimos quadrinhos, jogos e livros que vão ser lançados pela plataforma nesse final de ano, nesse final de 2022. O de 2023, bem, ainda eu pretendo fazer mais um programa desses especiais do Catarse no final, na última semana de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. Mas aí eu já estou falando sobre coisas que vão ser entregues em janeiro. Então, eu estou super na correria. Hoje começa a Comic Con, para quem está vendo o episódio no momento que esse vídeo está indo ao ar, vai ter a Comic Con Experience em São Paulo. Eu vou estar lá na mesa com o Sam Hart e o Gabriel Arraes. E que, bem, apareçam por lá. Vai ser bem legal. Eu já fiz um vídeo. Procura o vídeo que eu fiz. Eu fiz uma live, mas está um vídeo grande. Tem todas as mesas, todos os quadrinhos que eu falei, os quadrinistas que eu comentei com a mesa específica. E até o tempo, se vocês quiserem saber o que eu comentei sobre eles, no vídeo que eu fiz no domingo. Então, entrem lá e vocês vão ver. Bem, agora vamos falar sobre o Catarse. Eu estou, como eu disse, na correria, porque eu preciso encerrar isso aqui antes de passar cinco dias. Vai ser punk. Enfim, plataforma do Catarse, para quem não conhece, é uma plataforma de financiamento coletivo. Aqui, várias pessoas, pequenas editoras, pequenos grupos, eles conseguem apresentar projetos dos mais diversos tipos. Seja de quadrinhos, jogos e livros, que são os que eu comento, mas também tem de filmes, tem de podcasts, tem de jornalismo, tem de arquitetura e urbanismo, tem de ciências. Eu já vi projetos de biologia, como é que chama a coisa do genoma, de algumas espécies. Enfim, tem diversos e vários projetos sociais também. Então, é uma plataforma onde pessoas comuns colocam seus projetos e apresentam para outras pessoas comuns poderem financiar. É bem gostosa essa plataforma, é bem importante essa plataforma, para fomentar essa produção independente. E eu acompanho ela, acho que desde 2014, com certeza, mas eu acho que tem... Eu tinha um login anterior que eu acabei perdendo, não sei com qual entrada que eu fiz. Enfim, hoje vou falar sobre alguns jogos, começando com literatura, depois alguns jogos e alguns quadrinhos. Aqui eu começo com o Diabólicas, a origem das vilãs dos contos de fadas. Essa aqui é a editora Cartola, a editora Cartola, eu sempre comento sobre ela, é uma editora que nasceu pelo Catarse e tem a maioria dos seus livros sendo lançados por aqui. Em geral, são livros de... a maioria deles, pelo menos, são livros que compila vários contos, né? São artistas, escritores que são convidados para escrever sobre um determinado tema. Aqui, sobre origem das vilãs dos contos de fadas. Bem, o projeto ainda tem 18 dias para terminar, vai até o dia 17 de dezembro. É o último dia para você apoiar, a meta é de 6 mil reais, está com 3 mil reais, ainda tem 18 dias para bater essa meta. É uma meta flexível, quer dizer que, mesmo não atingindo o total, o livro vai ser impresso e vai ser entregue a todo mundo. Mas, como eu sempre falo, essas metas precisam ser batidas para ajudar as editoras, os artistas a se financiarem e depois produzirem cada vez mais. Bem, aqui a gente tem sempre... tem um vídeo, às vezes uma imagem, às vezes um vídeo comentando sobre o projeto. Aqui a gente tem a data, né? Até quando pode ser financiado, quem está fazendo o projeto. Todo o descritivo, e é bem interessante vocês entrarem para conhecer cada uma dessas coisas que eu vou comentar agora. E os preços. Vamos lá, 25 reais a versão digital e 65 reais a versão impressa de 200 páginas chegando em casa para abril de 2023. Essa é a previsão de entrega, abril de 2023, por 65 reais. Aqui estão os escritores e os contos que eles estão contando. Bem, inicialmente se prevê por volta de 200 páginas, mas dependendo de como for o sucesso da campanha, pode ter até mais páginas. Segundo o livro também da Etitra Cartola, é A Maldição do Faraó. Então, mesma ideia, uma compilação de vários contos de escritores convidados. E aqui, a temática é uma temática de horror, a temática das múmias. A meta... o projeto tem 19 dias, ele vai até o dia 18 de dezembro, um dia a mais do que aquele anterior. Meta de 6 mil reais, está com 2,290, está com um pouquinho menos. Então, vamos tentar conhecer, pelo menos, como que funciona esse projeto. Bem, aqui vai contar sobre o que é uma ideia sobre a questão das múmias e tal. 25 reais o livro, 65 reais o livro entregue em casa de forma gratuita. O frete já está incluso. 200 páginas, em média, do volume. E aqui a gente tem também os autores e os contos que eles estão contando. Bem, a entrega prevista desse livro também é para abril de 2023. Continuando para Bolsa e Livros, Heróis da Pradaria. Essa aqui é uma iniciativa bem interessante dessa renda do Texas Editora, que eles estão trazendo a concepção de literatura pulp, literatura de folhetim, literatura das dime novels e vários outros tipos de literatura de bolso. Literaturas, em geral, de aventura ou de ação, pode ser de terror também. Mas o grande lance é que ela é uma leitura rápida, histórias curtas de leitura rápida, que, bem, elas povoavam as bancas de jornal no início do século XX. Na verdade, ao longo de todo o século XX, a gente sempre encontrava esse tipo de literatura, mas eles foram diminuindo cada vez mais. Bem, bancas de jornal já não estão mais tão em alta nesses últimos dez anos para cá. Mas a editora Texas, a renda do Texas Editora, eles resolveram a começar, a relançar esses livros. Então, são histórias com a temática de Wester, e aqui já estamos no quinto livro. São todos livros que são histórias completas, então dá para ler qualquer um deles sem precisar comprar o outro. É interessante, é uma iniciativa bem interessante. O Rafael, do Multiverso 38, ele vem fazendo uns vídeos sobre essa série do Bolsa e Livros. Bem, meta de 3 mil reais, são 2.400 que eles atingiram até agora, ainda tem até o dia 10 de dezembro para encerrar a campanha. Então, entrem para conhecer qual é a ideia dessas histórias. Com 10 reais, com 10 reais o livro, é entregue o livro, e 8 reais, 18 reais vocês têm o livro em casa. Então, com marca página e tal, é bem, sai bem em conta em comparação com várias outras publicações que a gente tem. Aqui, se vocês verem, vai falar sobre as outras publicações, e é um livro pequenininho, de 122 páginas. Na verdade, não é tão pequeno não, porque 122 páginas por 18 reais, com frete incluso, bem interessante. Bem, conheçam, entrem no projeto, acessem o link, conheçam o projeto, vai contar um pouco sobre a história desse volume e qual é a ideia da coleção. O projeto, a entrega prevista é para dezembro de 2022, quer dizer que já vai ser entregue logo depois que encerrar os apoios, ou até no próximo, provavelmente, início de janeiro. A gente está no final de ano, os correios sempre estão lotados de coisas para fazer e acabam atrasando. Continuando aqui, a gente muda para os livros Tordesilhas, Sabre e Caravelas, a segunda edição desse livro de RPG, lançado pela Universo Simulado Estúdio, que é, bem, Tordesilhas, vocês já conseguem ver pelas poucas imagens que tem aqui, que são de piratas, a temática de piratas. Meta de 6 mil já bateu 13 mil reais, até o dia 21 de dezembro vocês podem fazer o apoio, e é um tipo de livro bem dinâmico, um tipo de livro de RPG bem dinâmico, que dá para fazer, sentar e fazer as histórias, contar e viver essas histórias de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. Aqui tem vários vídeos mostrando como que são alguns jogos que foram feitos de forma online, e as páginas, olha só, muito bonito, lista de arquétipos, aqui é o arcanista, a formação, a constituição, algumas páginas do livro. Gostei bastante da diagramação, está bem bonita mesmo, o livro vai ter entre 200 e 250 páginas, num formato pela, eu não sei onde que está aqui, onde diz o formato, mas pela diagramação é um formato maior, do tamanho A4, próximo de um A4, normal para os livros de RPG, é bem comum para livros de RPG. Bem, até o dia 21 de dezembro vocês podem fazer o apoio, por R$10,00, é um troféu joinha, muito obrigado por ter apoiado, mas a partir de R$89,00 vocês recebem o livro, o PDF e o livro físico em casa, com previsão para junho de 2023. Aqui vocês têm ainda os dossiês, as fichas dos personagens, mapa do mundo de Tordesilhas, que é um universo específico que eles criaram, Tordesilhas D20, que é um conversor de regras para o sistema D20, cinto de segurança, regras para evitar temas constrangedores, é um livro que eles colocam tudo na versão em PDF, além da versão física do próprio livro, e aí tem outras possibilidades também de vocês fazerem o apoio. O frete aqui é de R$15,00, então R$104,00, esse livro provavelmente em capa dura desse cenário de Tordesilhas. É legal, eu gosto do sistema de pirataria, mas eu nunca joguei, na verdade, nesse cenário. Estou quase preparando, estou preparando uma aventura, mas a gente está sem jogar faz tempo lá na Aracnofã, mas tem um cenário, um universo, que a gente vai visitar no multiverso do Aracnofã, que vai ser de piratas. Então, para quem acompanha, fica esse suspense, esse spoiler, que ninguém sabe até o momento. Bem, A Noiva do Barba Azul é um outro livro de RPG, agora também de pirataria, mas com uma temática mais de terror. Ele usa o sistema Power by the Apocalypse, é um sistema também mais narrativo, até que o editor de Tordesilhas. O editor achar meta de R$30.000, está com R$5.000, então está bem baixa a meta. Essa aqui é a meta do donado, então se não atingir os R$30.000, o dinheiro é devolvido integralmente para quem fez, para quem apoiou a campanha. Até o dia 23 de dezembro, pode fazer o apoio. E aqui a gente tem o livro físico com frete, não incluso, mas o livro físico por R$72,00 para ser entregue em junho de 2023. Assim que o livro estiver pronto, esse livro, eles entram em contato para cobrar o frete. Aqui tem algumas pessoas que jogaram, como que é o material. Gostei muito da arte, achei muito bonito mesmo. Esse livro é um tamanho um pouco diferente, ele não tem aquele tamanho A4, é um quadrado. Livros serão formados em formato 20x20, encadernados em broxura. E aqui, livros de complementos, livros dos espelhos, baralhos, um tarô, que complementam o livro jogo. Obviamente, dá para se jogar apenas com o livro base. Aqui, até o dia 23 de dezembro, para fazer o apoio. Space Line, por Eduardo Santini. Esse aqui já é um jogo de tabuleiro, ou melhor, seria um jogo de dados. Até o dia, tem 22 dias, meta de 16.000, está só com 1.300, mas até o dia 21 de dezembro, isso aqui tem que crescer bastante. A ideia é que é um jogo de construção de rotas que usa, que se utiliza de dados. Aqui, vocês veem um pouco da caixa, os dados, como que funciona. E essa aqui é uma versão digital das cartas, do tabuleiro, e tudo que tem no conteúdo da caixa, para quem quiser saber o que vem no jogo e tal. São 18 cartas de ataque e defesa, as naves, os dados. Tem o manual para vocês entenderem o jogo também, para jogarem. Tem algumas imagens no Tabletop Simulator. Então, como eu disse, é uma ideia de jogo de construção de rota, provavelmente de conquista, alguma coisa nesse sentido. Bem, entrem na campanha e vejam como que funciona o jogo. Por 15 reais é o apoio, que tem direito a entrar nos créditos do jogo, é o muito obrigado. Mas o jogo mesmo, ele parte de 89 reais. E não é um jogo tão caro, 89 reais, mediante os preços atuais. O frete, de 50 reais para o Brasil inteiro. Não, tem um frete variado, 50, 40. Eu sou de São Paulo, então provavelmente é mais próximo daqui. 38 reais dá 127 reais. Lembrando que os jogos de tabuleiro, eles saem de Santa Catarina. Então, para quem é de Santa Catarina, 30 reais. Os jogos de tabuleiro, eles não têm a isenção que os livros têm. Então, acaba sendo sempre por PAC ou por SEDEX. E aí o peso vai influenciar bastante. Por isso que o preço de frete sempre acaba sendo maior. Bem, a entrega é prevista para abril de 2023. Continuando para Tales of the Death, o jogo da Hanói Studios. Esse aqui eu separei porque achei bem interessante. Ele mistura um quadrinho digital com um jogo digital. É um jogo de RPG. É um jogo de decisão, na verdade. Onde você vai virando as páginas, lendo a história. E você vai para a direita ou para a esquerda. Normalmente, se fosse um livro, seria assim. Ou você joga os dados, vai para a página tal, vai para a outra página. Mas nesse caso, em específico, tem vários outros tipos de decisões. São três contos de 11 páginas cada. Mas que tem animação, efeito visual, trilha sonora. Então, é um trabalho multimídia. E isso achei interessante. Achei diferente. Meta de 40 mil reais. Pensando que é toda a produção da história. A produção do jogo. Na questão de design de jogo. E a produção de programação. Bem, tem 1.425 reais ainda. Essa aqui está com uma meta aberta. Então, dá para apoiar por um longo tempo. 15 reais, já tem a nível bronze. Cada pedacinho conta. Nome nos créditos. Pacote de papéis de parede. 25 reais, começa a receber os três jogos. As três histórias. E aí tem outros tipos de apoio. Com entrega prevista para março de 2023. Conheçam, pelo menos assistam o vídeo. Vale bastante a pena. Como Tales era um jogo, um quadrinho. Então, foi uma transição para entrar nos quadrinhos. Aqui eu separei primeiro duas editoras. Que estão aproveitando a Comic Con para fazer um saudão. A editora Script. Que basicamente lança tudo pelo Catarse. Aqui ela está com descontos de 50% a 80%. Para quem for na Comic Con, dá para comprar por lá. Mas, para quem não conseguir ir na Comic Con, comprem, se se interessarem, comprem por aqui. Que é 50% a 80% de desconto com frete grátis. Isso é muito bom. Bem, sete dias ainda para restantes. A meta não importa. Até o dia 6 de dezembro é possível fazer esses apoios. É um tipo de saudão mesmo, né? Que a gente pode chamar. Tem o livro do Graham Morrison, 70% de desconto. Está saindo por 42 reais. Ele tem 240 páginas. Aqui o Pussei, do Daniel Klaus. Por 22 reais. Tem o Crepúsculo Sentai. 24. O Crazy Cat. O Prisioneiro da Arte, do Jack Kirby. É um tipo de quadrinho diferente. É um Original Art Edition. É mais um... São as páginas, a reprodução das páginas do próprio artista, né? Quando ele estava desenhando, do Jack Kirby estava desenhando. Aqui a Axion é do Mark Wade, com o Ed Benes. E mais tem Redenção, da Krista Faut, Mike Deodato Jr. O Ano Zero, o primeiro volume de Ano Zero, que é uma história de zumbis. O segundo volume vem para o ano que vem, mas são histórias independentes. Não dá para ler uma e não ler a segunda. Ronin Americano, do Peter Milligan. Popeye, do Ozanã e do Lelis. Bem legal esse quadrinho. Eu já li, fiz um vídeo, mas ainda não subi. Não editei, não subi no canal. Mas o quadrinho vale a pena. Do próprio Lelis, uma história muda, que é essa Lelis em Fuga. A História dos Quadrinhos nos Estados Unidos, um calhamaço de quase mil páginas, por R$99. John Byrne, Operação Highway. Aventuras Macabras, do Edgar Allan Poe. Pepland, Sexo e Assassinato, do Christian Faust. Aqui mais. Noar, Contos Sombrios, Golpes e Assassinatos. As duas edições da Scriptzine. Aqui, o Astrogênesis. Nossa, tem coisa pra caramba. Bob Fischer, do Xadrez. I'm Not Okay With This. Eu não estou bem com isso, que foi uma série do Netflix. Sam Martin, por Breccia. É um quadrinho que eu li. Foi junto com a Quadriculando, que eles publicaram. Não gostei muito, mas a arte do Breccia é bem interessante. Eu tenho um vídeo aqui no canal. O Meti Brutti, Minha Adolescência Trans. Amor de Gringo. O Caio Oliveira. O ônibus. O ônibus do Caio Oliveira. Robô Raio X, que é do Mike, da Laura Red. Crônicas de 2020, sobre a pandemia. E ainda tem os livros. Bate Kit Jornalístico, do Homem que Ri e o Cavaleiro das Trevas. Kits a Pedido. O Rebelde, do Robert Howard. Emília, 100 anos. Nossa, eles colocaram mais coisa. O Hey Cool. Tem outro pedido. Alguns pedidos que foram feitos. Então, dá para fazer pacotes. Enfim. Entrem, conheçam. A Editora Script. E aí, eles vão enviar logo depois da Comic Con, com certeza. Todos esses quadrinhos já foram publicados e já estão prontos. A Editora Quadriculando também está fazendo Black Friday. Estendido. Até o dia 11 de dezembro. Com quadrinhos a partir de 40% de desconto. E aí, tem o catálogo deles. Desenhos do Nando. O Condorito. A Yara, Lenda dos Incas. Pinta Momos. Morrer pelo Tchê. O Viúvo. Pinta Momos. Morrer pelo Tchê. O Viúvo. Todos esses. Teve vídeo aqui no canal. Quadrinhos de Educação. Sexto volume. Jantar com os Amigos também. Tem vídeo aqui no canal. San Martín por Brecha. Tem vídeo aqui no canal. Política e o Patrimônio Cultural Artístico. Gibi, volume 1 e volume 2. A Fantástica História dos Quadrinhos. Quadrinhos de Educação, volume 4. E aí, vocês entrem. Vai ter um explicando o que é cada um desses livros. Quadrinhos. Todos eles já foram lançados. Então, todos eles vão ser enviados assim que terminar o Catarse, provavelmente. Agora vamos para Monster Man e os Monstros Humanos. A editora Mythos está tentando publicar isso. O Igor. A gente fez uma entrevista com o Igor num episódio, numa live. Depois virou um podcast. Ouça um podcast que está no Spotify, no Anchorage. E o Igor contou como foi essa trajetória para trazer Monster Man. Que é um spin-off do Hellboy. Mais uma história completamente independente sobre monstros. É uma história de horror, que é um horror urbano. Se passa lá pelos anos 80, mais ou menos. Mas com os desenhos muito, sabe? São muito... parecem gravuras. Eu gostei bastante. Branco e preto. Aqui vai ter a edição completa de Monster Man. A meta é de 40 mil reais. Eles estão apenas com 10 mil. E se não for... não atingir 100%, dinheiro é devolvido para todo mundo. Mas entrem, conheçam. Acho que a arte do Gary Dianne vale muito a pena. Bem, até o dia 1º de dezembro pode fazer o apoio. Por 70 reais vocês recebem o livro em casa com frete de 25 para o Brasil inteiro. 95 reais vocês recebem o livro em casa com marca páginas. E aqui só para vocês verem um pouco da arte. É uma arte muito legal. Esse quadrinho, se ele não atingir 100%, ele não vai ser lançado. Se ele atingir 100%, vai ser entregue para todo mundo. E o valor dele nunca vai baixar... Essa é uma promessa. Nunca vai baixar a menos de 10%. 15% no máximo de desconto. E 70 reais é bem mais barato do que o preço. Vai ser 90, né? O preço de capa dele. É possível também retirar na loja Mundo Mitos, para quem mora em São Paulo, para quem vai passar por São Paulo. Então, tem essas possibilidades. O prazo de entrega é para janeiro de 2023. Segundo o Igor, ele já traduziu. Já está tudo pronto. Só falta mandar imprimir o quadrinho. Vamos lá. 48 quilômetros. Indivisível Press. Já comentei desse grupo de quadrinistas da Indivisível. E 48 quilômetros é um mangá. É um quadrinho no formato de mangá, em dois volumes. Estão os dois aqui. Sobre o amor de duas garotas, né? Duas garotas que se apaixonam no momento que elas pegaram ônibus juntas. A meta de 48 mil reais atingiu 130 mil, mais do que bateu. Mas quem quer conhecer o quadrinho, vale a pena fazer o apoio, que fica mais barato por aqui. Até o dia 4 de dezembro é possível apoiar. E aqui, por 12 reais, você tem a versão em PDF. Por 48 reais, o volume 1. 48 reais, o volume 2. Ou 84 reais, volume 1 e 2. E ainda mais os marca páginas, prints, cartela de adesivos. As metas estendidas. Mas lembrando que tudo está com frete grátis. Já está com frete incluso. Com volume 1 e volume 2, tem a história completa. Então vale a pena entrar para ver se vocês curtem. Aqui tem até bonequinhos. Dá para vocês comprarem. Achei muito bonitinho. Tanto esses daqui, quanto essas duas estátuas. Essas aqui são protótipos ainda. As metas estendidas. São adesivos, posters e outras coisas. Entrem, conheçam. E aí vocês vão saber um pouco desse Indivisível Press. Bem legal. Drácula, da editora Risco. Risco que começou como um grupo de quadrinistas lançando material independente. E agora eles estão, como editora, trazendo outras publicações de outros países. A editora, Drácula, é uma adaptação do Bram Stoker feita pelo Jorge Pes. E é uma arte também sensacional em branco e preto. Aqui a gente tem uma meta de 40 mil reais. Eles atingiram 24 mil até o momento. É uma meta flexível, então vai ser impresso de qualquer forma. Até o dia 17 de dezembro pode fazer o apoio. E o livro, ele é 102 reais com frete de 20 reais a ser colocado a mais. 122 reais vocês recebem o livro em casa em fevereiro de 2023. Olha só, para vocês verem. O livro tem 224 páginas, formato europeu, é preto e branco. Encapadura, então é um livro bem, de bastante peso. Vários, tanto o tipo de texto que está trazendo, quanto o peso dele mesmo. E é bem interessante. Olha só essa arte, achei sensacional a arte do Jorge Pes. Enfim, depois dá para ver os outros livros, o resto do catálogo também é possível adquirir com esse apoio. Até fevereiro de 2023. O apoio está dia 17 de dezembro. A entrega prevista é fevereiro de 2023. Aqui eu volto para o Editora Script com o livro do Sandman e o quadrinho Yazuki. São um projeto... O Editora Script resolveu fazer esse projeto em conjunto, mas dá para comprar cada um deles de forma separada. Meta de 1.500 reais, está com 344. É uma campanha que vai até o dia 18 de dezembro. E aí vocês podem adquirir tanto um quanto o outro. Esses dois já tinham tido um próprio catarse e agora eles estão voltando para o catarse para ver quem mais quer esse livro, essa revista. Bem, o Yazuki é 79 reais para entrega de janeiro de 2023 com um frete de 12,91 reais. Aqui tem o preview, se vocês quiserem ver, quiserem ler um pouco. E o livro do Sandman, que é um livro teórico sobre o Sandman, por 81 reais para entrega em janeiro de 2023. Olha só um pouquinho da arte do Yazuki. E depois... Quem é o autor e tal? O que ele já fez? E o Contos de Areia, né? Na verdade, comentando a diagramação do livro do Sandman. Enfim, entrem, conheçam. Então, vale... é interessante. Aqui eu vou terminar com duas coisas, dois quadrinhos, ou dois projetos de quadrinhos da Bonelli, que eu sempre termino com Bonelli. Na maioria dos meses, teve um mês aí que não teve nada da Bonelli para se falar. Dessa vez, Biblioteca Bonelli, a Mão Negra, a editora Tortuga, está trazendo o segundo quadrinho dela, da Bonelli. Dessa vez, com essa história que se passa lá na década de 30, com os gangsters da década de 30, em Chicago. A história do Onófrio Catáquio, e ela foi publicada na Lei Histori da Bonelli. Meta de 10 mil reais, está com 4 mil reais. Até o dia 24 de dezembro, pode fazer o apoio. E é possível comprar por 40 reais, mais 15,50. 55,50, vocês recebem a revista que tem 116 páginas, até o dia 30 de novembro. Depois, aumenta o apoio, vai ficar um pouco mais caro aqui. Vai ser 60 reais, mais 15,50 de frete, 75,50. Entrem, conheçam o catálogo da Tortuga, o que ela pretende trazer aqui. Uma das histórias, a primeira, o Homem de Chicago, eu já comentei aqui no canal, e também eu comentei sobre esse outro, o Altair Johnson. Tem vídeos aqui no canal para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que eu achei dessas edições. E terminando com o Dunbir e Morgan Lost, da Editora 85. O projeto, ainda vou voltar a falar sobre ele. Ele tem uma meta flexível, mas vai estar dia 29 de janeiro. Tem ainda mais, tem dois meses para terminar. Porém, como é Bonelli, eu preciso falar. E aqui, a gente está retornando o Dunbir, que é aquele caçador de vampiros, e o Morgan Lost, que é aquele cenário retro sci-fi da Bonelli. Retro sci-fi de horror e de bastante sangue em preto, branco e vermelho, que é o Morgan Lost. Bem, vão vir as edições 9 e 10 do Dunbir, que vai compreender entre as edições 33 e 40 da original italiana. E a Morgan Lost 5 e 6, que vai fechar a primeira temporada do personagem. Na Itália, o Morgan Lost foi dividido em várias temporadas, que aí tem 12 edições. A primeira e a segunda temporada, se não me engano, são 12 edições. E aqui no Brasil, cada edição tem duas revistas italianas. Se bem, está no dia 29 de janeiro, recompensa. Vocês podem pegar o pacotão, o combo de todas as revistas que estão sendo lançadas agora. Mas também é possível pegar uma delas, uma das que estão sendo lançadas, outra, ou duas, uma dumper, duas, duas dumper, uma dumper, uma Morgan Lost, ou qualquer outra coisa do catálogo. Lembrando que esse é o catálogo que a gente tem da Editor 85, e atualmente ele só não tem o Diabolique nº 1, que ele esgotou. Esperamos que o Diabolique nº 1 retorne para ser comprado mais uma vez. Mas tem Dampyr, Morgan Lost, Nick Ryder, Cassidy, Mr. Noe Especial, Saguaro, Primavera de 68. Primavera de 68, Conan Island está para ser enviado. As fotos já foram mostradas, mas toda essa grande parte desse catálogo eu já comentei aqui no canal. Então, vê, tem até o cronograma, é bem certinho, vale muito a pena o material da Editor 85. E é isso, esse é o vídeo que eu quis fazer sobre o Catarse. No fim, acabei falando muito, tem muita coisa sendo lançada, mesmo aparentemente tendo menos do que outros meses. Talvez por ser final de ano, até fica mais restrito, né? Eu encontrei muito de literatura e jogos, na verdade, de quadrinhos que foi mais restrito. Porém, se a gente comprar tudo, não tem dinheiro, não tem bolsa que resista. Enfim, vou ficando por aqui, convido mais uma vez a conhecer sempre a plataforma do Catarse, conhecer, eu vou deixar os links de cada um desses produtos que eu mostrei para vocês, jogos, quadrinhos e os livros. Então, entrem no link, leiam, assistam se tiver algum vídeo e conheçam cada uma das campanhas. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Quem for na Comic Con, passa lá na mesa do Sun Heart, que eu vou estar lá vendendo as revistas, vendendo o meu jogo, que eu fiz junto com o Sun Heart, para o último volume do 10 Dias Perdidos. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.